Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo. No canal IED, nesse vídeo, vou falar sobre modelos comportamentais no curso de engenharia de software baseado em Summerville. Lembre-se, no final do vídeo, tem o endereço da playlist. Vá sempre pela playlist, que é a ordem correta. Então, vamos falar sobre o comportamento dinâmico do sistema e pensando como será a dinâmica do sistema, nós vamos poder compreender melhor a solução que vamos dar para o cliente. Lembrando que nós vamos projetar essa dinâmica. Nós não vamos mapear ela depois de ter feito o sistema, não, tá? Bom, vamos a uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você. Pegue este vídeo e coloque ele lá no WhatsApp da sua faculdade. Bom, primeiro nós temos que compreender o que são modelos comportamentais e a importância disso. Modelos comportamentais, né? Eles mapeiam a dinâmica do sistema, mas tudo isso ainda em nossas estruturas cognitivas. Ou seja, nós estamos idealizando a dinâmica do sistema. Para isso, nós temos que analisar o quê? Analisar o real, ali o cenário real. No cenário real, nós vamos pegar como os dados são manipulados. Ali no cenário real, vamos entender os eventos. Olha que interessante. E, naturalmente, você vai mapear esses eventos utilizando o caso de uso. Mas agora nós vamos tentar compreender a dinâmica destes eventos, ou seja, dessas funcionalidades. Vamos lá. Dados. Alguns dados que chegam, né? Precisam ser processados pelo sistema. E, naturalmente, nós vamos compreender como processar esses dados. Olha, eu pouco documento CRUD. Para mim, CRUD é lixo. Pouco documento CRUD. Então, se eu tenho uma tela que só cadastra, não tem nenhuma mecânica sobre os dados, eu costumo ignorar. Porque, para mim, CRUD é lixo. Eu começo a analisar dados quando eu vejo que o dado é manipulado ao longo de um flow de trabalho, por exemplo. E aí eu começo a compreender esses dados ali, olhando o cenário real. E eu começo, então, a projetar como que esses dados serão modificados. E aí eu tenho um modelo comportamental baseado em dados. Eventos. Alguns eventos que acontecem disparam o processamento do sistema. Exemplo. Chega uma ocorrência de uma falha. E você tem um sistema de ocorrências, ordens de serviço. Então, alguma coisa vai acontecer. Então, você mapeia esses eventos. Ah, o rapaz salvou essa tela, o usuário. Pode ser que aconteça eventos. Então, mapeamos os eventos. Então, a modelagem orientada a dados mostra a sequência de ações envolvidas no processamento de dados. Desde a entrada até a saída, como que nós vamos processar. Conforme eu falei, se é um CRUD idiota, eu não faço isso. Não mapeio isso. Utiliza-se, na UML, o diagrama de atividade. Pode-se utilizar o diagrama de sequência também, para compreender as ações sobre os dados. Se eu utilizo um diagrama de sequência, é para compreender a passagem de dados nas funções e o retorno delas. E aí eu compreendo como os dados serão processados. É uma forma de você trabalhar com dados aqui. Eu, quando eu faço isso, eu costumo, conforme eu já falei, por exemplo, preencher. Eu costumo passar ali o que vai de parâmetro. E aí eu costumo validar. Eu coloco o que vai ser passado de parâmetro no método validar. E descrever embaixo essa transformação em cada passo. Eu costumo fazer isso. No retorno, eu até já coloquei aí em vídeos anteriores um diagrama de sequência que eu fiz. Eu costumo trazer os retornos para poder analisar como que os dados voltam para o usuário. Então, você, além de pegar o diagrama de sequência, vai completar ele, fazer ele com mais detalhes. No meu ponto de vista, faltaria detalhes aqui nesse diagrama. Mas é o meu ponto de vista. Bom, eu também posso fazer tipo um processo assim. Sensor de sangue, aí eu obtenho o valor do sensor. Aí dados do sensor eu tenho. Aí eu calculo o nível de açúcar. É um processamento. Aí eu tenho o nível do açúcar do sangue. Calcula a entrega de insulina. Aí tem o resultado. É uma outra forma de você compreender como os dados serão alterados. E naturalmente, esse sensor do sangue, dados do sensor, nível de açúcar do sangue, são dados. Ok? Obter valor do sensor, calcular nível de açúcar, calcular a entrega de insulina, calcular comandos de bomba, controlar a bomba. São funcionalidades que o seu diagrama de caso de uso trouxe. Hum, legal. Então, eu compreendo o caso de uso e eu posso compreender como que os dados seguem ali dentro. Você pode utilizar o diagrama de sequência também para complementar isto com mais detalhes. Então, caso de uso, atividade, sequência, isso ajuda muito. Modelagem dirigida a eventos. Então, na modelagem dirigida a eventos, vamos compreender os eventos do sistema e para isso vamos utilizar um diagrama de estado. Um diagrama de estado é muito utilizado. Eu sou fanzaço do diagrama de estado. Porque, inclusive, quando eu faço um fluxograma de como será uma execução, porque eu tenho muitas dúvidas sobre execução daquela funcionalidade, pode ser que eu volte lá no meu primeiro semestre e refaça tal algoritmo. Eu faço o algoritmozinho lá da função. Então, eu posso usar testes de mesa, legal, uso testes de mesa, mas eu também posso utilizar para complementar estes testes o quê? O diagrama de estado. Porque lá, quando você vê no primeiro semestre, é tudo básicozinho, né? São variáveis primitivas. Agora não, agora eu tenho objetos. Então, objetos, eu posso mapear um atributo daquele objeto em um mapa de estado. Vamos aqui ao exemplo do livro. O exemplo do livro é um micro-ondas. Ops! Posso fazer em Python? Já volto. Já vamos lá. Pode fazer em que você quiser. O ML é universal nesse caso. Vamos lá. Então, no primeiro momento, o sistema está aguardando. Está aguardando. Está aguardando. E o que ele faz? Ele exibe o tempo. Exibe o tempo, exibe o tempo. E aí eu posso colocar a potência total do micro-ondas ou a potência média do micro-ondas. Potência total, potência média. E aí eu posso, inclusive, ficar alterando entre potência total e potência média ali. A meia potência, no caso, a potência do micro-ondas. Beleza. E ali potência tem um valor. Opa! Eu começo a mapear uma variável no objeto. Potência é um atributo. Vamos ver no futuro o que é atributo. Vou chamar por enquanto de variável para ficar mais simples para você. Potência de 600 é potência total. E 300 é potência média. E aí, naturalmente, ambos podem avançar, ligar o micro-ondas, naturalmente. E aí eu tenho um laço de repetição ali em número. E aí faço obter número e definir tempo. E aí, se a porta é aberta, ele desabilita. Ok? E se a porta é fechada, ele habilita o micro-ondas. E ele fica nessa. E, naturalmente, inicia. Aí eu inicio a operação. E cancela. Aqui é um exemplo de usabilidade do rapaz. Que ele montou como que será o diagrama de estado de um objeto que é micro-ondas. E isso aqui é muito utilizado. Você pode mapear os estados de algo. Inclusive, você pode ter múltiplos diagramas de estado. Onde você monitora um objeto ou alguns atributos desse objeto. E aí, naturalmente, documenta-se tudo. Orientação a objetos. Python é uma linguagem que dá para fazer orientação a objetos. Além do estrutural. Classicão. E posso fazer em Python? Você pode, garoto. Olha só. Imagina você chegar em casa e ver isso aí. Beleza? Olha, aqui eu separei alguns diagramas que o aluno tem que compreender. Diagramas voltados à estrutura. Como já vimos. Diagrama de classe. Objetos. Pacote. Diagrama de comportamento. Caso de uso. Diagrama de atividade. Você vai encontrar diagramas de interação. Sequência. Por exemplo. Então, aqui você tem um resumo. Que eu localizei em um site. Chamado uml-diagramas.org Muito legal esse site. Dá uma entradinha lá. Dá uma conferida. Na próxima aula, vamos falar sobre a engenharia dirigida a modelos. Então, vamos ver ali. Falar um pouco mais sobre modelos aplicados no nosso processo. Até a nossa próxima aula. Até mais.